Conversa com o meu povo Vivemos o mês da Bíblia e neste ano a Igreja no Brasil propõe uma reflexão sobre o discipulato e o chamado a ser missionários no Evangelho de São João Sabemos que os outros três Evangelhos chamados sinóticos porque eles são parecidos na ordem de sua narrativa foram escritos primeiro o mais antigo é o de São Marcos depois São Mateus junto com São Lucas Evangelho de São João que foi escrito muito tempo depois não tinha uma preocupação de seguir a ordem cronológica até porque tantas coisas já haviam sido contadas então São João toma temas, assuntos e o mês da Bíblia deste ano está mostrando pessoas que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus para segui-lo e se transformaram em missionários chama a atenção algumas mulheres que tiveram um destaque muito importante no Evangelho de São João e este é o assunto sobre o qual queremos conversar hoje somente duas vezes a mãe de Jesus é mencionada no Evangelho de João a primeira nas botas de Caná e a segunda Nossa Senhora aos pés da cruz junto com Maria de Cléofas e Maria Madalena nesta ocasião Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo amado e ela se torna mãe da comunidade da igreja no Evangelho de São João capítulo 7 versículo 53 e depois o início do capítulo 8 encontramos uma outra figura feminina a mulher adúltera protegida por Jesus contra as acusações dos judeus e no centro do Evangelho de São João num lugar muito bonito no capítulo 11 está a confissão de Marta de Betânia aquela primeira profissão de fé uma espécie de primeiro credo como mulher ela faz aquela grande profissão de fé em Jesus que é o Messias o Salvador que devia vir ao mundo Maria irmã de Maria de Betânia com gesto profético unge os pés de Jesus não é uma mulher pecadora como descrevem os outros evangelhos é uma grande amiga Maria irmã de Marta grande amiga e discípula de Jesus surpreendente também no Evangelho de São João é o papel de Maria Madalena aquela pessoa que busca incansavelmente a Jesus sua persistência a conduz ao encontro com o Senhor ressuscitado Jesus Cristo apareceu primeiro a ela e a enviou como evangelizadora como apóstola dos apóstolos na comunidade que se formou em torno do testemunho do Evangelho de São João as mulheres participam em pé de igualdade com os discípulos na missão de anunciar o Senhor isto se torna muito importante num episódio tão conhecido quanto digno de menção da nossa parte que é o capítulo 4 do Evangelho de São João aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana Jesus sai de Jerusalém para ir a Galileia e passa pela Samaria cidade evitada pelos judeus por causa da forte inimizade entre judeus e samaritanos esta inimizade já datava de alguns séculos antes do tempo de Jesus em torno do ano setecentos o império da Assíria invadiu a região do norte tomando posse dela levou muita gente para a Assíria e muitos Assírios foram aos poucos povoando a região do norte levando também seus costumes e a sua religião essa religião misturada com a religião do povo de Israel era considerada idólatra por muitos judeus do reino do sul outro ponto de divergência era a construção de um santuário no monte Garizim onde os samaritanos adoravam a Deus conforme os judeus podia-se adorar a Deus somente no tempo de Jerusalém Jesus, ao contrário não compartilha deste preconceito do seu povo ele passa pela Samaria e resolve descansar um pouco à beira do Poço de Jacó o Poço é lugar de encontros e de conversas como hoje seria a praça, o bar, o shopping as pessoas se reuniam em torno daquele poço de onde tiravam a água e ali aconteciam as conversas ali as pessoas trocavam as novidades as coisas que ocorriam naquelas pequenas cidades onde eles moravam chegou uma mulher e começa uma conversa entre Jesus e ela Jesus lhe pede água para beber a mulher estranhou como você judeu pode pedir água a uma samaritana Jesus fazia realmente algo estranho os homens não conversavam com uma mulher na rua menos ainda com uma inimiga meio pagã uma samaritana quando os discípulos chegaram mais tarde ficaram realmente escandalizados mas Jesus quebra os tabus derruba os obstáculos de raça de religião de gênero nada podia impedir a sua missão Jesus pediu água mas ele usou essa palavra no sentido bíblico a água como fonte da vida a água como dom do Espírito Santo referiu-se ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele acreditassem a mulher não entendeu bem aquilo que Jesus queria dizer então disse o Senhor dá-me dessa água para que eu não tenha que vir buscá-la e Jesus pede que a mulher chame o seu marido e obtém como resposta não tenho marido Jesus confirma tem razão pois você teve cinco homens e o que está com você agora também não é seu marido não podemos pensar que a mulher fosse uma pessoa de má vida sem moral Jesus estava falando simbolicamente referiu-se a religião pagando os samaritanos que adoravam diversas divindades na continuação deste diálogo são introduzidos outros pontos importantes como a confirmação de que Jesus é um profeta e a revelação enfim do próprio Jesus de que ele é o Messias esperado a mulher está encantada com a sua descoberta a samaritana deixou seu balde para trás pois já havia encontrado a verdadeira água e foi contar aos vizinhos o acontecido muitos acreditaram nas palavras da mulher foram procurar Jesus e permaneceram com ele dessa experiência nasce a profissão de fé dos samaritanos já não cremos pelo que nos contou pois nós mesmos escutamos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo irmãos e irmãs este belíssimo episódio do encontro de Jesus com a samaritana mostra a forma como ele derruba fronteiras valoriza aquela mulher e ela se torna testemunha uma discípula missionária a esta mulher que era considerada excluída herética por tantas pessoas do tempo Jesus revelou por primeiro a sua condição de Messias mostrou quem ele era no tempo em que este texto foi escrito já existiam comunidades ligadas ao apóstolo São João e ali havia também muitos samaritanos que tinham acreditado em Jesus como Messias o evangelho nos mostra como as pessoas e as comunidades são chamadas a acolher sem distinção todos aqueles que querem encontrar-se com Jesus e o reconhecem como enviado de Deus o resultado deste encontro o Espírito Santo vai conduzir com a mulher samaritana ela certamente mudou de vida saiu para contar aos outros aquilo que lhe acontecia tornou-se missionária como também nós todos independente da história que tivemos das dificuldades dos problemas dos eventuais pecados que possamos ter cometido sempre é possível recomeçar e este começar acontece com o encontro com a pessoa de Jesus Cristo permaneça conosco meu irmão minha irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã minha saudação com muito carinho a esta multidão de adolescentes e jovens com os quais eu me encontrei no domingo passado anualmente eu tenho essa oportunidade privilegiada de conversar rezar juntos dialogar com adolescentes e jovens que são crismados a cada ano nós estávamos no ginásio da UEPA na Umirante Barroso repleto transbordando de jovens e adolescentes não só eu mas as outras pessoas que estavam na organização padre Antônio Luiz com a sua maravilhosa equipe da Pastoral Catequética da Arquidiocese organizada nas várias regiões episcopais todos nós ficamos impressionados de verdade edificados com o clima de participação que se encontrava na humilhia da missa eu via como aqueles jovens e adolescentes estavam atentos desejosos de viver aquele encontro com o bispo gente que Dom Irineu e eu nos encontramos com essas crianças adolescentes e jovens para dar o sacramento da crisma durante o ano foi realmente um encontro maravilhoso e com grandes frutos eu quero mandar minha saudação aos pais e mães destes adolescentes e jovens e cumprimentá-los cumprimentá-los porque seus filhos foram realmente maravilhosos neste encontro do último domingo quem não foi tenho a certeza de que perdeu mas eu fiquei impressionado como catequistas de todas as áreas de nossa Arquidiocese trabalharam se empenharam para a participação dos crismandos neste encontro ainda no domingo eu celebrei a santa missa de encerramento de um encontro que aconteceu no final de semana sobre os métodos de planejamento natural da família sobre o método Billings aconteceu lá no centro de cultura um grupo de 60 pessoas que participaram e foi muito intenso muito bonito eu pude estar no finalzinho mas deu para ver o quanto as pessoas participaram estavam envolvidas e se tornam missionários de uma forma diferente de cuidar da família segundo os caminhos da lei do próprio Deus através da natureza e eu agradeço muito pelo fato dessas coisas acontecerem no sábado eu estive com a sociedade de São Vicente de Paulo celebrei a santa missa na paróquia São Raimundo Nonato eram 142 anos da chegada da sociedade de São Vicente de Paulo em Belém era também o aniversário natalício do peato Frederico Zanam cuja festa litúrgica tinha sido celebrada no dia 9 de setembro e eu quero dizer-lhes o quanto é importante a sociedade de São Vicente de Paulo porque ela ensina a vida cristã através da caridade é uma escola de vida cristã através da caridade e eu quero sugerir especialmente aos paróquios a fim de que entrem em contato com a sociedade de São Vicente de Paulo porque essa escola da caridade precisa e pode se espalhar em todas as regiões da nossa arquidiocese devo fazer também uma explicação um esclarecimento de vez em quando meios de comunicação não os nossos mas os meios da grande imprensa soltam por aí algumas notícias que não tem consistência então alguém chegou a inventar que o Papa viria para o Sírio o Santo Padre pelo que tudo indica ele virá ao Brasil em 2017 há algum tempo eu fiz uma carta ao Santo Padre convidando-o para vir também a Belém na ocasião da sua visita ao Brasil em Aparecida nos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida mas digo-lhes com muita clareza não fiz convite para o Papa estar no Sírio vocês conhecem bem a nossa realidade do Sírio toda a logística a infraestrutura que já é necessária para o Sírio imaginem colocar o Papa no Sírio no meio de essa multidão que certamente se multiplicaria por muito quando houver certeza aceitação do convite da arquidiocese é claro que oportunamente eu deverei avisar ao meu povo no entanto não acreditem nessas notícias que são soltas por aí que não tem qualquer consistência não tem qualquer valor a fonte para qualquer notícia a respeito de acontecimentos dessa ordem deve ser a arquidiocese de Belém e os meios de comunicação muitas vezes soltam essas coisas como quem diz para ver naquilo que vai dar cria-se uma expectativa inadequada e as pessoas se envolvem de um jeito que realmente não é o mais certo eu peço a vocês que estejam bem atentos a isso aliás muitas vezes nossos meios de comunicação fazem aquilo que o Papa tem chamado atenção em várias oportunidades ao invés de levar sério notícias espalham vou usar a palavra fofocas boatos que não tem consistência plantam uma notícia para ver naquilo que vai dar eu tenho usado um princípio de não responder a essas coisas se agora fiz este esclarecimento é pela quantidade de pessoas que tem entrado em contato conosco querendo então vai ser a surpresa o Papa virar para o sírio nenhuma visita do Papa acontece dessa forma as visitas do Papa são programadas com muita antecedência até porque tem toda uma montagem da logística da infraestrutura da segurança de tudo que a gente quiser para uma visita do Santo Padre espero que ele um dia aceite esse convite de vir a Belém mas não há qualquer confirmação nesta direção e se houvesse quem deveria transmitir essa notícia seria justamente o arcibismo e não é o caso e portanto não se confirma a notícia que apareceu por aí que provocou em muitas pessoas uma interrogação a respeito da eventual possibilidade de tal fato agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram Sandra Celeste do bairro da Campina o livro do Apocalipse foi escrito por quem? o mundo acabará mesmo veja só Sandra Deus um dia vai ser tudo em todos o mundo vai acabar sim hoje amanhã daqui a milhões de anos não sei Deus é que sabe eu penso que quando é que vai acabar eu acho que quando o mundo estiver pronto aí nosso senhor vai voltar afinal de contas ele prometeu ele vai retornar no final dos tempos mas tenho também a impressão de que ainda tem muita coisa para acontecer nesse meio tempo até que venha isso que nós costumamos chamar de fim de mundo quanto ao Apocalipse sabemos que ele é atribuído a uma visão do apóstolo São João o mesmo que escreveu o quarto evangelho e que escreveu algumas cartas que estão ali na Bíblia só que nós precisamos estar bem atentos os livros os livros da Bíblia não foram sempre escritos por uma pessoa muitas vezes esses livros foram escritos por pessoas ou por comunidades ligadas àquela pessoa de maior importância que deu o título ao livro lá no Antigo Testamento o profeta Isaías o livro de Isaías é dividido pelo menos em três partes o primeiro o segundo e o chamado terceiro Isaías certamente não foi uma pessoa sozinha que escreveu mas o nome daquele homem do grande profeta Isaías deu autoridade a escritos que foram feitos em consequência da sua pregação dos seus gestos daquilo que ele fez de bem também acontece no Novo Testamento então nós temos cartas de São Paulo Paulo que os estudiosos dizem certamente não foi só a pena de São Paulo que escreveu aquilo ali outros textos sim então nós precisamos estar atentos para que não façamos confusão nem nos escandalizemos o livro do Apocalipse é uma visão a respeito não só do final dos tempos mas a respeito da situação da época para fortalecer os cristãos e esses adquirirem a coragem para dar testemunho de Jesus Cristo quando é que o mundo vai acabar Deus sabe não nos preocupemos com isso vivamos o dia de hoje como se fosse o primeiro o único e o último abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto